Olá pessoal tudo bem com vocês e mais vídeo aqui nesse vídeo até então com vocês podem estar mudando o certo com vocês podem estar mudando o estilo dos ícones aqui no seu Samsung Galaxy S10 mais para você mudar o estilo dos ícones é simples primeiramente você vai fazer o que você vai segurar na sua tela certo e vai vir na opção de temas a sua opção de temas você vem na opção de ícones e depois em mais baixados aí você vai encontrar com vários ícones bem interessantes que a gente pode estar utilizando a gente vai procurar aqui é por um que a gente acha da hora seja bacaninha para a gente tá utilizando ele né então vamos procurar aqui por um vamos ver vamos ver ó esse parece legal não tá utilizando ele vamos clicar aqui parece legal esse certo mas vamos dar uma olhadinha mais outros que eu tô curioso para a gente dar uma explorada nos outros que a gente pode estar encontrando aqui certo a gente pode dar uma olhadinha vai que a gente acha mais da horinha para a gente tá utilizando vamos ver acho que eu vou estar utilizando pessoal vamos descendo aqui vamos usar esse daqui esse aqui tá no modelo bem antiguinho parece modelo da hora vamos clicar para tá baixando certo baixou a gente clica em aplicar ele vai estar aplicando a gente para ele carregar e pronto ó certo você pode ver os ícones ficar em um modelo bem antigo aí certo então bem da hora essa função que você pode tá utilizando alguns ícones não se encaixam nisso aí eles ficam da mesma forma mas os outros vão os outros que estavam ali são alterados tá bom então é isso até a próxima valeu e tchau pessoal